É, Geek, por mais que todos nós achávamos que podia haver uma revia-volta, parece que não tem jeito. Este é o fim da London TV. Fala, Geek! Beleza? Recentemente a gente teve toda essa novela aí sobre o canal da London TV. Ah, você ainda não tá sabendo. Tá, vou dar uma brega rápida aqui. A London TV é um canal que lançou 7 de dezembro. E esse canal ele tinha a proposta de trazer vários animes na TV aberta brasileira, dublados, isso mesmo, dublados, cara. E ele trouxe vários animes muito conhecidos que as pessoas amavam. Mas antes que eu vou continuar o vídeo, não esquece, deixa aquele like. Não se esquece também de se inscrever no canal, cara. Tem que ficar lembrando, não se inscrever. Ativa o sininho das notificações. Mas toda vez que lançar um vídeo novo com aquilo, tico em tico, você vai ser informado. Beleza? Bem, como eu tava falando antes, a London TV, ela trouxe vários animes mega famosos que todo mundo adoraria ver do lado. Não pôde ver na TV aberta depois de vários anos sonhando com esse tipo de conteúdo. Na TV aberta, cara, vai dizer que você não lembra daquele tempo que você queria sair da escola rápido. Lá mais ou menos um meio dia, meio dia e meio, correndo pra ir assistir, sei lá, super choque no SBT. Porque às vezes você ia lá e tava passando a X-Men Evolution ou até Dragon Ball ou Naruto, sendo que Dragon Ball é o Nagoro. Ah, homem, já sei. E aí, a gente pode ter esses sentimentos nostálgicos com a London TV, que qual é? Você ter um horário pra você ir lá assistir tal conteúdo determinado, no caso dos animes. E aí, a London TV trouxe vários animes muito bons, não só Shingeki no Kyoji, que é Ataque dos Chicanos, Ataque no Pai, como você preferir chamar. Eles trouxeram também animes muito famosos, como por exemplo, Tokyo Roll e My Hero Academia. Recentemente, no canal da London, que tava tendo uma audiência muito boa, que o sinal, a audiência estava indo tão grande, que tinha se especulado que eles poderiam expandir o sinal do canal no Brasil inteiro. Porque até então, esse canal só tinha em alguns estados específicos. Aí, pra quem não sabe, a Marcos Chicago, que é uma das apresentadoras da London, ela segue o nosso perfil no Instagram. Então, se ela segue o nosso perfil no Instagram, você também deveria seguir, cara. É o arroba GeekTicket. Segue lá, que sempre que tem informações novas, eu até interago um pouco mais lá, porque é um pouco mais fácil do que fazer um vídeo inteiro. Qualquer tipo de informação nova, eu sempre estou postando por ali. Então, corre lá no arroba GeekTicket pra mais informações, sobretudo da cultura geek em geral, beleza? Até uns dias atrás, havia sido lançado na Loading o anime Firetale, que todo mundo sonhava há muito tempo que tivesse com dublagem. E, cara, a dublagem de Firetale tinha ficado incrível e a audiência tinha crescido bastante. Então, tecnicamente, com todo esse sucesso, não tinha como que nada dar errado, sério? Errado. Meu vestígio estranho de que poderia algo dar errado com a Loading TV foi quando a Funimation abandonou o barco e a gente ficou moindo com o pé atrás. Pô, por que a Funimation deixou de passar os seus animes lá na Loading e saíram fora? Até aí, tudo bem. A programação continuou normalmente, até que no dia 27 de maio, Calunga caiu fora também e desistiu de investir na Loading, que era o seu principal patrocinador. Com isso, todos os funcionários da Loading foram demitidos do nada, sem aviso prévio. É, sim, exatamente. A treta deve ter sido grande. O que acontece? A gente ficou muito se perguntando, cara, se o canal estava tendo muita audiência muito boa, estava tendo lançamento direto, como tudo nada, eles desistem de tudo e jogam tudo para a A. A gente ainda não sabe exatamente o que foi o que aconteceu lá dentro do partidor. Não se sabe se foi algum conflito de interesses, não se sabe se foi um conflito de direitos autorais, algum problema de alguma empresa querer mais resultado do que outra, ainda não dá para saber exatamente. Mas, tudo indica que pode ter sido alguma treta interna ali e ainda não temos confirmação exata do que realmente rolou lá dentro. Logo, logo, talvez, com uns dias aí, alguns meses, a gente saiba exatamente o que foi o que ocorreu para ter o fim da Loading. O que é uma pena, porque esse canal, ele era promissor e em menos de seis meses ele acabou, do nada. Sendo que ele tinha tudo para se tornar um canal, para passar na TV aberta, em rede nacional e conseguir manter um pick de audiência muito bom. Então, todo mundo estava com aquele anseio que talvez existisse uma forma de trazer a Loading de volta, que poderia ser que algum canal pudesse patrocinar, alguma marca. Só que aí, recentemente, a gente teve a informação de que a Jovem Pan estaria com planos de pegar a sua TV, a rádio e trazer para a TV aberta. E aí, eles comprariam a Loading e fariam essa mudança drástica de novo do canal, mudando o canal e fazendo o Anjo TV entrar em extinção. Então, pelo que tudo indica, já em agosto, a Loading vai parar de passar toda a sua transmissão e aí vai começar a ter a Jovem Pan TV. Então, se tem algum anime que está passando lá até agora e a Loading TV, depois que encerrou e que mandou todos os funcionários embora, começou a passar só reprisos de animes e de campeonatos que já tinham passado antes. Se você gosta de algum desses animes que está reprisando ou gosta de rever esses campeonatos, você aproveita até agosto, porque tudo indica que, provavelmente, em alguma data específica de agosto, a Loading TV encerre todas as suas produções para o início da Jovem Pan TV. E é isso, Geek. O que você achou do fim da Loading TV? Comenta aqui embaixo para eu saber. Não se esquece, antes de sair desse vídeo, deixar aquele like da hora, se inscrever no nosso canal. Sempre que tiver informações sobre animes, séries ou filmes, eu trago aqui para vocês. Beleza? Você já garantiu seu Ticket Geek?